Todo mundo orou, todo mundo pediu por esse dia, algumas dificuldades um pouco maiores do que os outros, mas esse dia chegou. Chegou porque algumas pessoas construíram, chegou porque algumas pessoas sortearam, mas chegou assim de tudo com muita luta de cada um de vocês. Então esse é o dia de vocês. Então pra gente encerrar assim com muita luz, com muita glória, com muita paz, eu acho que uma só palavra é capaz de sintetizar isso tudo, oração do Pai Nosso. Então agora pra agradecer tudo que a gente conseguiu, a tudo que a gente ainda tem que conseguir, a convivência, o respeito, o carinho, a proximidade, só uma pessoa pode oferecer isso pra gente. Deus. Só um pedido pode ser um ano e um nisso nesse momento, oração do Pai Nosso. Então acho que agora a gente podia se aproximar, quem estiver um pouquinho distante, de forma muito clara, muito tranquila, agradecer a Deus por tudo isso. Ok? Eu queria que uma pessoa pudesse fazer essa oração aqui pra nós. Eu quero orar. Então vem cá. Pronto. Essa hora não fica soinha. Tem a senhora também? Tem a senhora também. Quem mais quer fazer parte da oração? Diz que não ia participar, mas eles mandou. Maravilhíssimo. Então a senhora, duas, vamos começar. A senhora também, vamos lá. Eu também vou fazer. A senhora também, vamos lá. A senhora também, vamos lá. A senhora também, vamos lá.